Glória a Jesus, glória, 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 glória Eija o Deus하기 Vem pra destruir, exalto ao Dom né Paça com fé, paça com fé Deus, nós santo Deus, nós santo em grande suje exalto o amor em meu nome eu olho ao redor e vejo tudo o que criaste a mim maravilhoso Senhor o teu amor nunca falhou não tenho palavras para expressar o teu mundo é o santo a tua glória como prova do teu amor e seu te dou levanta as mãos e digo eu é santo eu estando em grande suje exalto o amor exalto o amor Deus, nós santo o amor te vejo o amor exalto que eu seja o amor eu exalto o teu nome não tenho como nós para expressar o quanto nós dependemos de ti versões tão lindas que deste a mim carinho e graça e amor pode seu bem adorar ao Deus e dizer o quanto eu te amo pois é dito de toda, toda, toda a glória do ar, digno de todo o amor sentir a presença aí é de abate e misericórdia morre de neste ano porque sofreu e morreu comigo mas eu te dou graça Senhor te vendemos toda glória o nosso coração canta e celebre a glória com presença aqui maravilhoso jovem o nosso vitorioso vencedor te endurador liberta a glória surdo e defesa é torre e forte amigo em todo o tempo onde potente onde presente tem que pra viver e causa e ópegada ele é ele derruba muralhas ele é parte de frente ele derra corrente derruba ele é ele é senhor maravilhoso maravilhoso brilhoso vitorioso é vencedor ele é ele é curador libertador ele é torre e forte amigo em todo o tempo onde potente onde presente ele vem e vem com o maior é senhor ele é santo ele é grande ele é santo a igreja celebra a igreja reconhece que ele faz que ele bate onde ele fica ele volta pra cair sim caro sim caro 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 Ele gostei aqui Te adoramos para todos Os anjos cantam Santo, Santo, Santo Santo é o meu Santo é o meu Santo é o meu Você pode levantar o oito A glória da vitória A glória da vitória